Gente, o que foi o último vídeo de truques de maquiagem para iniciantes? Não, para! Para tudo! O que vocês fizeram com essa internet, cara? Eu já tinha falado no terceiro vídeo que vocês são incríveis porque no segundo vocês ultrapassaram a nossa meta de likes mas esse último, o terceiro, eu coloquei tipo uma meta de 30 mil likes sem mais de 160 mil likes! Como assim? Gente, como assim? Cara, por isso que eu falo, eu tenho as melhores leituras do mundo, do mundo! Muito obrigada! O vídeo viralizou no YouTube, gente! Por isso eu tenho que muito agradecer vocês e por isso eu trouxe, é claro, a quarta versão do truques de maquiagem para iniciantes com muitos truques legais para vocês! Tem truques muito incríveis nesse vídeo, gente! Eu preparei com muito carinho! Se você está chegando agora nesse vídeo, tem outros três vídeos dessa série com outros truques incríveis de maquiagem para quem está começando, iniciantes Tenho certeza que vocês vão amar! E olha só, no último vídeo a gente tipo mais do que superou a meta de likes já tinha sido super ousada, né? E dessa vez eu vou ser mais ousada ainda! 30 mil likes já foi uma meta super ousa! Quanto que eu vou colocar agora? Coloca 35! Se não tiver 40, não vai ter que parar por aqui, né? No último vídeo eu já tinha sido mega ousada eu coloquei uma meta de 30 mil likes Mas nesse vídeo, gente, a gente tem que superar 40 mil likes, hein? Será? Será? Vai dar certo? Vocês tem que clicar muito, muito, muito no gostei! Eu tenho certeza que a gente vai bater essa meta, gente! Por quê? Por quê? Porque vocês são demais! Vocês são o bonde da Jana! É o bonde da Jana! Mas é isso, gente! Chega de blá, blá, blá! Eu quero logo começar esses truques porque tá demais! Só quero lembrar do sorteio! Tá rolando um mega sorteio lá no meu Instagram É só você procurar essa foto Todo esse kit incrível pode ser seu Então passa lá no Instagram e participa Aproveita pra curtir as minhas fotos também Que eu tô sempre interagindo com vocês E agora sim, vamos pro quê? Pro quê? Pro vídeo! Então vamos lá para o primeiro truque Esse daqui, ele é especialmente pra você que não tem primer facial E não tá com grana pra investir nisso agora Eu vou ensinar um truque muito legal Que eu já ensinei em um outro vídeo Mas não foi nenhum desses da série do truques de maquiagem para iniciantes Que é o seguinte Um ótimo primer caseiro É você pegar um hidratante facial seu normal E adicionar um tiquinho de glicerina, gente Isso mesmo! Super funciona! A textura fica bem parecida com a de um primer E segura muito a maquiagem Então ó, eu peguei um pouquinho do hidratante aqui no meu dedo E aí agora com esse outro dedinho eu vou pegar um pouquinho de glicerina Olha que glicerina líquida Ai, droga E aí eu vou pingar aqui no hidratante, gente Aí a gente faz uma misturinha Eu faço assim na mão mesmo Porque é a quantidade que eu vou usar na hora E ele vai ficar assim Se a sua pele for muito oleosa, você não coloca muita glicerina, tá? E aí é só passar no rostinho Eu adoro esse truque, gente Porque eu não vivo sem primer E super funciona Prontinho Segundo truque, então Eu vou mostrar pra vocês como fazer um blush durar mais Durar assim o dia inteiro Então normalmente a gente passa a base, ó Eu passei agora a base e o corretivo E aí normalmente depois disso a gente passa o pó compacto Pra selar tudo isso E aí sim finaliza com o blush Se você quer que o seu blush dure o dia inteiro Você vai passar o blush logo depois da base do corretivo Porque a pele fica um pouco grudentinha Então a gente passa o pó justamente pra selar Então antes disso a gente vai passar o blush com um pincelzinho E aí vai ficar mais pigmentado E a pele vai segurar mais esse blush, digamos assim E ele vai ficar aqui o dia inteirinho E não tem problema se ele ficar um pouquinho mais forte Porque depois que a gente passar o pó Ele vai esfumar um pouquinho tudo isso E não vai deixar assim tão tipo Pá, chinelada na cara, sabe? E isso também vale pra contorno Então se você gosta de fazer contorno com bronzer Você pode fazer isso Eu vou fazer agora pra mostrar pra vocês, beleza? Tô bem louco! Tô bonita, tô lá Queimando, termina Então ó, vamos lá Vou fazer um contorninho agora Também vai ficar um pouco mais forte Mas a pele, como eu falei antes do blush Ela vai grudar mais, sabe? Vai absorver melhor E não vai sair com facilidade no dia a dia Mas daí não precisa carregar Tá colega, tipo assim ó Tá na cara que eu fiz um monte de coisa, né? O legal do contorno, do blush É parecer algo natural Não pode ficar muito forçado Ó, e agora vamos para o... Como é? E agora vamos para o final, né? A finalização que é o pó Só um pouquinho que eu vou lá fechar a janela e já volto Assim fica melhor, né? Fica mais nítido Então ó, vou pegar o pó Pincelzinho pro pó Vou pegar bastante aqui E aí eu passo aqui por cima Esfumando Eu amo esse truque Então ó, aqui desse lado Vocês podem ver que tá bem mais natural E desse daqui tá mega marcado Vocês conseguem ver a diferença que dá? E aí pensa só Isso daqui tá mais grudadinho na pele Do que se eu fosse passar por cima do pó Que daí ia sair com mais facilidade Vocês viram a liga? Não é só um truque Tem um sentido por trás Tem um porquê por trás Truque número 3 A gente vai usar um absorvente íntimo diário A gente vai cortar um pedacinho aqui nessa abinha da ponta E nessa daqui também E vai colar aqui abaixo dos olhos Pra na hora de passar a sombra Não sujar o rosto inteiro É um truque super legal E que dá super certo Eu já testei várias vezes Aí eu tiro a colinha aqui de trás E tiro bastante a cola aqui na minha pele Pra não tirar muito da maquiagem, sabe? Do pó, corretivo que a gente passou aqui E aí eu colo aqui embaixo, ó E aí principalmente se você for fazer um olho mais trabalhado Com mais sombra escura Não vai ter problema Fica um pouquinho estranho? Fica, né? Eu testei naqueles truques estranhos uma vez Mas dá certo Super funciona O próximo truque Que é o segredo para um esfumado muito lindo Então você vai precisar de um pincelzinho assim, ó Ele é mais fofinho Com cerdas naturais, tá? Ele é mais redondinho assim, ó Como vocês podem ver Ele é mais arredondado Eu gosto de começar um esfumado Sempre com uma sombra marrom Um marrom Um tom mais clarinho De preferência opaco, tá? E o segredo de um esfumado bonito É você deixar a mão leve E ir passando somente com a pontinha aqui do pincel, ó Vocês podem ver que eu não forço o pincel Ó, vou mostrar mais de ladinho assim Eu não forço Eu tô bem com calma, assim Tem que ter mais paciência Eu acho que o segredo do esfumado é paciência, sabe? Você vai esfumando e aperfeiçoando ele Aí o problema é quando você tenta colocar uma sombra um pouquinho mais escura, né? Olha só Eu peguei uma sombra preta com o mesmo pincel E é a mesma coisa, ó Primeiro eu dou umas batidinhas Pra depositar um pouco da sombra E depois novamente eu vou esfumando, ó Fazendo movimentos de vai e vem Não tenha pressa Não pegue muito produto, tá? O próximo truque é você reaproveitar o iluminador Que você usa pra passar, assim, em pontos estratégicos Mas o truque é Além de passar nesses pontos estratégicos Você pode usar ele como sombra Olha só que incrível Olha isso, gente E eu tô passando com o dedo Olha isso, Brasil E com o mindinho Eu vou passar aqui no cantinho interno, ó Pra deixar bem iluminado Viu só que truque legal? A gente transformou o iluminador em uma sombra bafônica Eu vou aproximar mais pra vocês verem Olha só que incrível Fica lindo, né? Agora eu vou ensinar um truque pra fazer com esses delineadores em caneta Gente, a gente sabe que eles não duram tanto Porque você começa a fazer E aí na metade do caminho ele começa a perder a tinta, sabe? A cor Aí começa a ficar bem clarinho A gente não consegue mais fazer direito Daí a gente começa a ficar nervosa Aí eu vou ensinar um truque pra vocês Vem comigo Então olha só Eu faço o primeiro risquinho que a gente faz Ó, ele sempre sai um pouco mais pigmentado Mas conforme você vai usando Ele vai ficando mais clarinho e mais falhado Olha só Aí chega nos últimos Ele fica muito falhado Então o segredo é você Colocar o delineador em caneta Em uma água corrente Olha só Você vai deixar ele só um pouquinho Você vê que já solta uma tinta, sabe? E aí você espera secar um pouco E aí olha só como ele já fica super pigmentado Gente, eu vou passar várias vezes pra vocês verem Olha só Bem preto, né? Truque mara pra vocês levarem para a vida O próximo truque também envolve delineador Mas dessa vez é delineador em gel Eu vou pegar esse daqui da Marchette Que ele secou Faz muito tempo que eu não uso E acontece muito esse problema com delineador em gel, né? Principalmente se você deixa ele muito aberto Ele começa a secar Então uma ótima opção Uma opção bem prática Pra você reviver o seu delineador em gel É colocar umas gotinhas desse líquido de leite Leite É colocar umas gotinhas desse líquido de lente de contato Aqui dentro E eu vou mostrar pra vocês Como funciona Como realmente funciona Vem comigo Então olha só Aqui tá o potinho Como vocês podem ver Ele tá bem durinho Deixa eu pegar um palitinho aqui Pra mexer pra vocês verem Ó Ele tá bem duro Porque a consistência boa De passar delineador em gel É um pouquinho mais cremoso Sabe? Então eu vou pingar Umas gotinhas aqui Pinguei só duas gotinhas E daí vou misturando aos poucos Olha só Como ele já fica mais cremoso Gente Vocês tão conseguindo ver daí? E olha só Tcharam Que lindo Revivemos nosso delineador em gel Gente Muito prático, né? Se você não tiver essa solução Pra lente de contato Você pode tentar com soro fisiológico, tá? Eu já ensinei vários truques Na verdade eu fiz um vídeo Só testando truques do Instagram De maneiras diferentes Pra fazer o delineado gatinho Eu vou deixar o link aqui em cima Pra você poder conferir depois E nesse eu vou fazer um truque diferente Que é muito fácil E é uma coisa que todo mundo tem em casa Grampo de roupa Olha só Eu desmontei ele Aí ele ficou assim Eu vou pegar a metadezinha E eu vou pegar um delineador líquido E vou passar aqui assim, ó Nessa pontinha mais fininha E aí eu só vou carimbar aqui no olho Olha só que fácil que é, gente Agora eu não tenho desculpa Pra eu fazer delineado gatinho, hein? Olha só Vou pegar aqui na pontinha Passar o delineador líquido Vou passar bastante Porque absorve bem, tá? E aí logo em seguida Eu já vou carimbar Tem que ser rapidinho, ó Olha só É só carimbar, tão vendo? Aí já ficou a marquinha Agora fica muito mais fácil Pra você fazer o delineado gatinho Agora eu vou fazer Com aquele delineador em gel Que a gente reviveu Tá aqui, ó Então vamos lá, galerinha Agora é só preencher, olha só Porque o mais difícil É o gatinho, né? É esse puxadinho aqui, ó E olha só Como um olho gatinho Faz toda a diferença, né? Eu amo No vivo sem Parece que ele dá um toque final Na maquiagem Bom, gente E aí eu não vou aplicar Cílios postiços Eu vou fazer um truque Pra cílios ficarem lindos Usando maisena Mido de milho, gente Será que funciona? Olha só Vem comigo Primeiro eu passo uma camada De máscara de cílios normal Eu tô usando essa daqui Da Contém um Grama Celebrity Lashes É sempre importante Fazer movimentos de vai e vem Assim, bem próximo da raiz Dos cílios, sabe? Isso vai ajudar a separar eles E fazer com que a máscara Pegue em todos os fiozinhos Aí agora eu vou colocar Eita Ó, coloquei um pouquinho De amido de milho Aqui na minha mão E aí eu vou pegar Esse aplicador De máscara de cílios Que já é um velho Que não uso mais E vou pegar o amido de milho, ó Mas tem que tirar o excesso E aí eu vou passar aqui por cima De onde eu passei A máscara de cílios Ó, os cílios ficaram bem branquinhos Tá vendo? Daí eu volto com a máscara de cílios Normal A preta E passo por cima Ó, volto com o aplicador Ainda o mesmo Passo mais amido de milho Nos cílios, gente Vai passando Isso vai engrossando E vai deixando eles cada vez maiores E novamente mais uma camada De máscara de cílios E aí você pode ir repetindo isso Quantas vezes achar necessário Quanto mais você fizer esse processo Maiores Eles vão ficar mais volumosos Eles vão ficar E aí fica ao seu critério, tá? Outro truque muito legal É você reaproveitar os pincéis De máscaras que você gosta Que são as suas favoritas Mas que já acabaram Até, de repente, aquelas máscaras caras Porque o que mais conta Pra uma máscara ser boa É o aplicador dela, sabe? Então você pode pegar o aplicador dela E colocar em outra máscara de cílios Que você comprou De repente você pagou caro Em uma que você ama Acabou, você tá triste Não quer investir de novo Então você pega uma outra máscara Qualquer que você já tenha O aplicador da sua favorita E é só molhar aqui dentro E usar novamente Olha só É muito legal Eu adoro esse truque E é uma coisa que muita gente Não para pra pensar, sabe? Às vezes acaba a máscara Vai lá, joga fora Mas você pode guardar E reaproveitar o aplicador dela Que é o que mais conta Pra ficar lindo aqui nos cílios, né? Pra sobrancelha tem um truque Que é muito bom fazer A minha eu recém fiz Então ela tá mais curtinha Mas sabe quando os pelinhos Da sobrancelha ficam pra cima, assim? Eles ficam todos estranhos De repente você tá lá Achando que tá diva Mas os teus pelinhos Tão tudo pra cima Então o truque Pra solucionar esses problemas Mas é você pegar um pincelzinho assim Pode ser aquele de escovinha pequenininho E um desses sprays pra cabelo Aí é só você passar um pouquinho aqui, ó Vou passar mais de longe E aí é só pentear a sobrancelha, gente Ela vai ficar no lugar por horas O dia inteiro Esse truque é bem simples E muito útil, né? Eu adoro Viu só? Tá prontinho Agora vamos para os lábios Para aumentar a durabilidade Dos seus batons É muito legal você passar um corretivo Antes de passar o batom Nos seus lábios Depois de passar o corretivo Você pode selar ele Com o pó compacto E aí sim passar o batom Isso vai fazer com que O seu batom dure mais Também, viu só? Anota aí os truques Anota as dicas Próximo truque Passar batom líquido Pra muita gente é um dilema A pessoa tira aqui, ó Ele é como se fosse um gloss, né? Mas como ele é super pigmentado Às vezes acaba borrando Então o truque Pra você começar passando batom líquido É começar fazendo um contorno nos lábios Com um pincelzinho desses Próprio pros lábios Então eu pego um pouquinho do batom aqui E vou contornando primeiro Você pode primeiro fazer um xizinho Assim na boca, sabe? Pra marcar bem esse vezinho E depois ir contornando E aí depois de contornar Com o pincelzinho Você pode vir com o próprio aplicador Do batom líquido E aí só preencher por dentro Fica muito mais fácil, né? Fazendo esse contorno Fica perfeitinho, né? Ainda mais quando o batom é bem escuro Eu amo fazer esse truque E se tem uma coisa Que eu adoro também Fazer nos lábios É misturar batons Esse é um truque Que muita gente Às vezes não se liga Que é possível Mas às vezes Com poucas cores de batom Que você tem aí na sua casa Você pode criar uma infinidade De cores diferentes Usando os que você tem Fazendo misturinhas, sabe? Por exemplo Eu tô com um rosa bem pink aqui nos meus lábios E eu vou passar um mais clarinho Aí ele vai ficar um meio termo Olha só Olha que lindo, gente Já fica bem diferente, né? Já mudou Já deixou o rosa um pouquinho mais fechadinho, né? E eu adoro esse truque Gente, vocês podem criar tanta cor linda Que vocês não têm noção Comece a fazer misturinhas de batons Tenho certeza que você vai descobrir cores lindas Que você sempre sonhou E achava que não ia dar pra comprar Mas você pode estar fazendo as misturinhas Olha só que legal E um outro truque Que ajuda a deixar os lábios maiores É você pegar uma sombra Mais cintilante Eu vou pegar dessa paletinha Um tom de rosa clarinho Bem cintilante Eu vou pegar com o dedo mesmo E vou passar um pouquinho No centro dos meus lábios Olha só De preferência uma sombra clarinha, tá? Pra não dar aquele tchã Aquele impacto Pra não ficar algo muito marcado Assim fica super discreto Bem lindo E dá a impressão De que os seus lábios São mais cheios Mais volumosos Eu amo demais Esse truque Fora que é muito prático, né? E aí, gente? Gostaram? Me contem qual foi o seu truque favorito E não esqueça Dá a nossa meta de likes, hein? Eu quero trazer mais truques pra vocês Tá bom? Um beijo E até o próximo Bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê�